Olá, o Visional está na Vila de Santar para mais uma recriação histórica. Venham daí, vamos viajar no tempo até ao ano de 1258. Santar, verão de 1258. Uma pequena vila do interior, ocupada por menos de 30 habitantes, vivia tempos difíceis. Os efeitos da Guerra Civil de 1245 e o banditismo generalizado causaram grandes dificuldades à vida dos mais desprotegidos. Era dia de feira e comentava-se que os homens do rei Afonso III andavam por terras de Senhorim. O motivo era desconhecido, mas chegado o juiz desta terra, acompanhado pelo prelado São Pedro de Santar, o pregão régio das inquirições começou a ser entoado. 759 anos depois, Santar recordou o seu passado, numa recriação histórica protagonizada pela Associação Encadeamentos. Nós, a partir de bases científicas, a partir de Arqueologia Experimental e de tentarmos trabalhar os conteúdos que existem de história, complementarmos as ofertas a nível pedagógicas dentro destas atividades. Feiras, museus, trabalhos até às vezes diretamente com escolas. O que é que nós fazemos? Temos alguns trabalhos que são replicados ao vivo, em que tentamos trazer algum dos saberes, algum do trabalho das pessoas, com os materiais que normalmente estão expostos nos museus. Para além de verem as coisas e de verem as pessoas a fazer, podem elas mesmo pegar, experimentar, tocar, vestir até algumas roupas, pegar nas armas, saber como é que elas funcionam, ou então num dos outros ofícios, quaisquer, tentar experimentar como é que é escrever com uma pena, tentar utilizar esses materiais e, portanto, é uma visita diferente. A Associação Encadeamentos reúne pessoas de diferentes áreas, que treinam intensamente para reviver o passado nas mais diversas formas e aproveitam para realizar, paralelamente, um trabalho de investigação. O meu trabalho no grupo é fazer a parte das iluminuras, de copiar manuscritos, fazer réplicas a partir de certos manuscritos, normalmente de Península Ibérica, do século XII e XIII. Temos aqui, por exemplo, uma réplica de um fólio do manuscrito do Beato Lourvão. Temos aqui uma versão da Bíblia de Burgos, também do século XII. E então, nós tentámos, por exemplo, nesta parte, replicar as técnicas com o mesmo tipo de materiais, o mesmo tipo de pigmentos, até mesmo o processo para extrair os pigmentos, o processo para fazer até os simples pincéis com o pelo de Marta. Ou seja, estamos aqui num ambiente em que estamos na mesma posição, com os mesmos materiais, a tentar fazer a mesma coisa. Claro que não vai ser a mesma coisa, é impossível, mas os resultados são interessantes. Neste caso, eu apaixonei-me bastante pela escrita gótica, porque é aquela subtileza da escrita, que é toda arcaica e toda rococó, se posso assim chamar, e que apaixonei-me por aquele tipo de letra e adoro fazê-la. Este evento, organizado pela Associação Cultural e Informativa aos Amigos de Santar, Junta de Freguesia de Santar e Câmara Municipal de Nelas, tem como objetivo divulgar a história da vila. Esta recriação histórica, isto estamos a falar aqui do século XIII, é uma divulgação também, essencialmente uma divulgação da vila de Santar. Santar é uma terra com história, uma terra que tem um património, uma cultura realmente invejáveis aqui no Conselho. E portanto o sucesso verdadeiramente da iniciativa é a repetição já ao fim de quatro anos. Estou certo, há de ser um acontecimento incontornável da recriação histórica, porque 90% da recriação histórica já cá está. É o património, é as Casas Solarengas e é as populações que trabalham e trabalharam durante décadas para as Casas Solarengas e a vontade política de realizar o evento. Queremos divulgar a cultura, mostrar aos nossos jovens aquilo que o passado nos trouxe, e desta forma de olharmos para este evento como um investimento na cultura e na divulgação daquilo que foi a nossa história de Portugal. Esta iniciativa permite ainda um maior conhecimento da época das inquirições. Para a juventude que anda um bocado alheia da história do país, é interessante para eles memorizarem o que foi o passado da Terra Anéis. Todas estas manifestações histórico-culturais são sempre interessantes e dão uma dinâmica à vila e às populações, que é sempre muito agradável de observar. Está a ser muito recreativo, bastante elucidativo, daquilo que podia ser antigamente a vida, o cotidiano das pessoas que aqui viviam. A tradição cumpriu-se pelo quarto ano consecutivo e promete continuar nos próximos anos.